Boa noite! Boa noite! Tudo bom com vocês? Boa noite! Que bom, que bom, que bom, que bom! Bem, antes de mais nada, Feliz Ano Novo a todos! Digo isso porque esse é oficialmente o primeiro show do ano de 2014, portanto, rege a regra da boa educação e como você não viu as pessoas antes da virada do Ano Novo, desejar-lhes um bom Ano Novo a todos! Espero que todos vocês tenham um ano repleto de realizações, de saúde, de muita alegria e que a gente possa, pelo menos, nos poucos meses que deixar na disposição pra gente deste ano, que nós possamos nos divertir muito uma vez que a Festa da Copa não é nossa e a eleição sabe-se lá vai acontecer e no restante do ano acho que tudo tende a ser legal! Né? Então tá! Bem, primeiro de tudo agradecer a presença de todos vocês aqui É, eu percebi. Vou falar de novo. Agradecer a presença de todos vocês aqui, agradecer ao Sesc Santana. Sesc esse que fazia muito tempo que eu queria fazer e todos nós sabemos que a agenda do Sesc é de... é super, ultra, mega discutada e dizer que eu, como fã do Sesc, sempre que pinto uma oportunidade pra tocar numa sala do Sesc, eu vou muito amarradão, muito afim de fazer porque é um dos poucos, digamos assim, uma das poucas instituições no Brasil que leva a sério essa... digamos assim, essa relação cultura e povo, né? Tentando diminuir cada vez mais a distância entre vocês e a cultura, nós artistas e o nosso público. Então, e sempre de uma forma tão legal, tão autêntica, eu sou fã da instituição do Sesc há muitos anos e espero que não só ele dure, como a nossa relação, nós artistas, vocês, usuários e frequentadores do Sesc, que possamos, que nós todos possamos ter um espaço como esse sempre. Porque é muito legal e faz muito bem pra todo mundo. Primeiro de dois shows, e eu quero dizer que esse show ele já tá rodando há dois anos, a gente tá rodando com ele há dois anos, ele é sinteticamente o disco 8, que é o meu trabalho mais recente. Fiz algumas mudancinhas pra atualizar um pouquinho, conforme vai andando a gente sempre troca uma música ou outra, eu sempre gosto de trazer uma novidade, enfim. Mas dizer que com o disco 8 eu descobri uma coisa que há muito eu não sentia no palco, que é como é bom fazer isso que eu faço, como é gostoso fazer isso que eu faço e como é bom ver na cara de vocês que o que eu tô fazendo traz em algum momento, em algum instante a alegria que a gente possa se deslocar pra outros mundos na nossa cabeça quando a gente ouve música. E eu faço música por isso, não por outro motivo. E por isso que eu coloquei, acabei colocando a música Miragem antes desse primeiro Boa Noite, porque ela é uma música que eu ganhei de presente e que sintetiza muito o que é a minha vida e o que sempre foi a minha vida como cantor. Porque o refrão diz exatamente isso, que se um dia eu não puder, se um dia eu não puder cantar pra te fazer melhor, esse dia eu não serei mais eu, serei um ser triste ao meu redor. e eu tenho esses cantos que eu quero que vocês que estão no meio de hoje. Porque eu saio de casa pra cantar buscando as melhores energias possíveis. Então eu espero que vocês se divirtam essa noite, tanto quanto a gente vai provavelmente se divertir aqui em cima. certo? Até já! Se eu deixei de ver sentido, que a gente tem vivido, Perdoar Sei que tenho te exigido ser melhor do que tem sido Perdoar Se eu deixei de ver beleza o que é teu de natureza Perdoar Essa falta de clareza é uma forma de defesa Perdoar Eu não quero ter cachorro passar e mata Mas a gente é terra, fogo, ar e água Quando tem um lado meu Quando tem um lado meu que te apimenta Ou quer Ou quer Te anular Ou se desacreditar Nesse romance Nesse romance Perdoar Perdoar Se eu deixei de ver beleza Eu não quero Eu não quero ter Eu não quero ter cachorro passar Você diz Você diz Acreditar nesse romance Perdoar 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 Perdoar